Olá, gente! Eu sou a Rafa Bustanho da Menina que Comprava Livros. A gente vai falar de um filme indiano que tá aí nos mais assistidos de Netflix. Eu, particularmente, teve uma época na minha vida, eu lembro bem até quando, até 2012, onde eu amava Bollywood, eu via todos os filmes, principalmente os muito musicais, assim, que eles iam dançando e tal, eu amava. Mas é uma questão pessoal, eu parei, eu peguei o horror de tudo que era da Índia, não li mais livro, não vi mais filme, até que isso, né, esse rancor passou e eu tô aqui hoje pra falar desse filme pra vocês. Chama Miss Serial Killer, mas na verdade, em português, é o A Serial Killer. Eu já aviso que pra quem assistiu e certamente falou assim, ai, que filme péssimo, que coisa horrorosa, é porque não tá acostumado com cinema de Bollywood. Bollywood é como é chamado cinema indiano. O cinema indiano, ele é muito caricato, ele é muito exagerado, ele tem olhares, né? Às vezes, quando a gente tá no Facebook, tem uns videozinhos que passam de novelas mexicanas. Então, se você já acha que eles são exagerados, imagina ao cubo, porque realmente eles são muito exagerados e mesmo numa cena de tensão, eles conseguem dar uma quebrada, não chega nem a ser um alívio cômico, né? É cômico pra gente que não está acostumado. Então, também já aviso a vocês que esse vídeo tem spoilers, esse filme tá disponível no Netflix. Ele é original, né? É uma produção do Netflix. Então, se você ainda não assistiu, pausa, como eu sempre falo. Venha conversar comigo depois. Se você já viu, vem falar sobre esse filme comigo. O que a gente tem nesse filme? A gente tem uma protagonista feminina que é muito bacana, que é a Sona. Ela é a Jaqueline Fernandes. A gente já vê que ele é casada com um homem super rico, super bem de vida, que é um cirurgião, que é o Joy. Esse homem, ele é um médico ginecologista. Então, eles moram numa casa linda, maravilhosa, e ela acaba de descobrir que tá grávida. Quando ela descobre isso, ela faz uma videochamada com ele. Ele é um homem que viaja muito. E logo depois que ela desliga essa videochamada, dizendo que tá com saudade dele e tal, e fala que ele tá grávida, eles comemoram. Aparece um policial na porta da casa dela. E esse policial, com aquele jeitão todo, ele entra na casa dela. A gente vai descobrir que ele é um Ingram. O Ingram é o ex-namorado dela. Isso vai ser explicado também com os flashbacks e tudo. E a gente vai achar esquisitíssimo que ele comece a falar com ela e fale do bebê. Ele sabe do bebê, porque ele vai ver o exame ali em cima, o teste de gravidez. Ele vai pegar provas, provas na verdade, guimbas de cigarro do marido dela, e uma escova que ele utiliza pra incriminá-lo. A gente vai saber lá na frente. Mas ela permite tudo isso e a gente fica meio que se perguntando assim. Vai falar, nossa, mas então que filme péssimo. Como é que ela permite tudo isso? Quem viu pela primeira vez um filme de Bollywood vai achar isso. Não é que este roteiro seja maravilhoso. A gente tem filmes de Bollywood muito melhores. Mas o roteiro já é o que a gente espera, né? É bem previsível. Mas nem por isso foi um filme que eu achei que eu perdi meu tempo, que eu não deveria ter visto. Eu já sabia o que esperar. Talvez quem nunca viu esse tipo de filme não esteja acostumado com essa cultura, vai estranhar. O que afinal de contas vai acontecer nessa história? Esse médico vai ser incriminado, na verdade, ele vai ser investigado, porque vão achar no sítio deles, lá no sítio que eles têm, corpo de seis moças que estavam grávidas e todas seriam mães solteiras. Então, primeiro essa pessoa fez o aborto delas, colocou naqueles recipientes e depois as matou, né? Então, assim, um cara super sanguinário. Ela acha que não é o marido dela de jeito nenhum. Ela defende cunhas e dentes dele. Ela acha que, na verdade, quem fez tudo isso para incriminá-lo é o ex-namorado que tem raiva dela não ter que se casar com ele. E o ex-namorado realmente vai vir com provas que não sejam, né? Que não é... Ela vai saber que pegou na casa dela, mas em nenhum momento ela vai poder falar isso, ou ela até poderia falar, mas porque ela tem medo da reação das pessoas. Gente, se vocês lembrarem de outros filmes indianos que eu já falei aqui, ó, acho que eu já falei de uns dois ou três, tem Badly, tem outros. Se vocês lembrarem disso, vocês vão ver que os filmes indianos, geralmente, eles são extremamente machistas. A cultura indiana é machista. Então, só desse filme ter uma mulher que não é colocada como uma coitadinha, que não é toda hora colada, mas você é mulher, isso já é um grande diferencial. Então, isso foi muito positivo no roteiro. Porque eles são muito machistas. Então, essa mulher, ela trabalha, ela tem a carreira dela lá da aula, numa escola maternidade, pra outras médicas. Então, isso é muito bacana de ver. E ela também é muito corajosa, porque quando prenderem o marido dela, ela vai fazer de tudo. Ninguém quer defender ele, todo mundo quer ver ele pelas costas e tudo. E ela, acreditando na inocência dele, vai procurar um advogado que é muito amigo dele, que é multimilionário, e que vai ajudá-la, então, a inocentá-la. Mas a forma que ele inventa dela ajudá-lo, é ela cometendo o mesmo crime que esse outro serial killer teria cometido, pra polícia achar que, então, não era ele. Então, se você cometer o mesmo crime, pegar uma grávida, matá-la, tirar o bebê, e assim, ela entende das coisas, porque ela tá ali na maternidade, mas ela não é... A especialidade não é ginecologia. E aí, gente, o que vai acontecer é que você fica com raiva do Irã, achando que ele tá fazendo tudo errado e tal. E vai ter um plot twist na história, que já era previsível, mas que, nem por isso, deixou de ser péssimo, né? É... Não foi... O final não foi, realmente, assim, um final maravilhoso, mas não é um filme também que eu diga, ah, que pena que eu assisti, como eu disse pra vocês. O que vai rolar? Esse Irã, ele vai fazer de tudo pra falar, ele acredita que esse cara é o culpado, e a gente não sabe, mas a gente vai entender lá na frente, que uma das mulheres que foram mortas era irmã dele. Ele namorava a Sona, né? A Sona. E ele não casou com ela, porque ela primeiro disse que o pai dela não ia aceitar, que ele era um policial, ela tinha que casar com cirurgião, a família só queria vê-la casada com cirurgião. Então, ele pega e some, né? Ela meio que some, a gente não sabe o que aconteceu, por que que eles se separaram, mas depois ele vai explicar que ele vai atrás do homem que matou a irmã dele, e ele vai descobrir que é esse médico, que é o marido dela, depois, mais tarde. Ele vai falar, o homem que eu mais odeio no mundo casou com a mulher da minha vida. Essa é a frase dele, né? Bem caretona. E aí, bem bregona. E aí, ele pega e fala pra ela por que que ele fugiu. Ele, na verdade, não fugiu. Ele ficou dois anos em coma, porque esse homem deu umas porradas na cabeça dele e achou que ele estava morto. E aí, essa doida dessa mulher vai pegar uma aluna dela, que é a Anisca, que está grávida do namorado, vai amarrá-la, mas não vai ter coragem de matá-la depois, e aí, depois, vai pegar um corpo. Vai ser uma enrolação danada lá na frente. O roteiro diz pra gente que ela não é culpada, ela está grávida do indivíduo que é o culpado. Sim, o médico é o culpado. E a gente demora tudo isso pra chegar no final e saber que o médico é mega louco, que ele foi abandonado pela mãe, então ele acha que toda mulher solteira que está grávida é uma puta. A frase que ele utiliza é essa. Toda mulher que está grávida, sem casamento, é puta. Ou seja, o machismo, mais uma vez, indiano, vindo aí à tona, o que é uma verdade muito do país. E aí, ela vai pegar e vai falar, meu Deus do céu, então meu marido era o que estava assassinando. Ela vai ficar desesperada. E tem umas cenas muito exageradas, sangue, no meio, umas conversas muito doidas. Mas, como eu disse pra vocês, eu já estava acostumada, então eu não senti tanta coisa. Meu marido parou do meu lado pra ver um trecho e ficou meio que filme é esse, né? What the fuck? Porque realmente é um pouquinho esquisito. Esse filme está entre os mais vistos, eu não sei o que vocês acharam. Isso aqui é mais um bate-papo com vocês sobre o filme. O final, ele fica vivo. A gente vê que ele fica vivo, que ele, inclusive, vai fazer outras coisas. A gente não consegue entender muito por que aquele cara, que é o médico, pelo menos eu não entendi, por que ele ajuda tanto ele. Ele também tem culpa no cartório em outras coisas. Então ele consegue fugir. A gente acha que ele está morto, mas ele foge do hospital. E ela perde a criança, provavelmente vai ficar com o Irã. E a Anisca com o namorado, provavelmente vão ficar juntos e a criança vai nascer linda e bem. Bom, é isso. É o filme que está aí no Netflix. Netflix, ele é diferente por causa disso, porque é um filme de Bollywood. É um filme que dá o protagonismo feminino. A mulher está lá, sem ser um roteiro, como eu disse, machista. E a moça é lindíssima. Eu nem conheci essa atriz, que por sinal nem é indiana, porque o filme é falado em inglês. Ela é, acho que, do Sri Lanka. Ela é mistura do Sri Lanka com Malasia. Sei lá, eu li lá. Eu acho que ela não nasceu na Índia, não. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Não esquece de deixar o seu like, se você gostou desse vídeo. De comentar aqui embaixo, se você pretende ver esse filme, e se você já viu, achou péssimo, tudo bem, tranquilo. A gente está aqui exatamente para discutir sobre filme, se a gente curtiu ou não. Um beijo grande. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.